Tá, vou deixar o Mario aqui na estrela Lembrando que a estrela eu vou ter que passar de fase e pegar a chave, tá? O certo seria só pegar a chave, mas... Se você pegar só a chave, não conta Então você tem que passar também pra fazer o 100% do jogo Suaveira? Bom, a chave tá aqui Já peguei Demorou, agora eu vou voltar não precisa só pegar a chave É só passar de fase, mas é difícil pra caramba de passar de fase, velho Hum Peraí Vem Caralho, olha! Muito obrigado, gamer dos bugs, mano. Seja muito bem-vindo, meu brother. Muito obrigado pelo follow, cara. Tamo junto. Eu também tenho o Super Nintendo até hoje, David. Eu tenho o Super Nintendo, eu tenho o Nintendo 64, eu tenho o Play 1, eu tenho todos os jogos antigos até hoje, velho. Né? Todos os videogames antigos, assim, eu tenho, mano. Mas eu tô jogando em um emulador pra conseguir streamar pra galera, tá ligado? Esqueci daquele bagulho. Bom, aqui é o mesmo esquema, passar e pegar a chave. Acho que eu vou passar a primeira. Bom, vamos lá. Passei agora, vou pegar a chave quando eu jogar ali Beleza Caralho, trollei a roda agora Agora vou pegar a chave Acho que eu não jogo Becluid, cara Cheguei a essa conclusão Não sei por que, mano Que nem a galera da época dizia, mano Player 1 sempre é melhor, velho Não, nem tem uma diferença, tô zoando, tá ligado? Eu que joguei mal, mano É uma diferença, eu que zoei mesmo Demorou o game, né, nóis Vou pegar a chave agora Bom, peguei a chave Senão eu teria que tá com o Yoshi, eu teria que perder o Yoshi pra pegar Bom, essa aqui eu vou passar logo Tá, porque é bem ridículo Passei, agora eu vou pegar a chave Beleza E segue o caminho Agora a gente vai Boa, a gamer demorou Aí agora a gente vai aqui Faz aqui, ó Caralho Pronto Pega a estrela aqui Pega a chavezinho É mech Essa é a última estrela, galera Que tá Demorou Bom, vamos lá Vou passar de Foz aqui Ué, a gente não resgatou ainda Ih, velho Então Ah, foda-se, mano Chega pra lá Quando você pega o casco azul, galera Aí vocês podem voar Bom Aqui tem a chave Já peguei a chave Agora eu vou passar de fase Beleza Fela Star Road Pode crer Bom, agora eu tenho que passar essa fase aqui É que vai mais rápido, tá, galera Por isso que eu tô passando desse jeito Olha, onde eu peguei a chave Ai, perdi o Yoshi Das bolhas verdes, velho Vou passar ela agora pra Tom, então, mano Fica tranquilo Vou passar ela agora pra você, então Bom Bora aqui, então A gente tem que passar E pegar a chave também Né Então vamos lá A chave fica aqui, ó Caralho Aí, a chave ali, ó Ai, caralho Beleza Peguei a chave A próxima eu passo Beleza Aí abri a estrela principal Ficadinho depois Pra quem não conseguiu assistir Vou passar essa fase agora Pra completar Pra fazer tudo 100% Ficadinho depois Boa, pronto Passei também Beleza Boa, estrela normal Aqui é foda Aqui eu já Vocês lembram, né Que eu já fiz tudo isso aqui Já passei Já peguei a chave de todas Agora eu tô nessa E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Filho da puta velho Filho da puta velho Filho de uma Mano Assim que é bom velho já Vai logo se foder né Vai logo se tira Então tira quantificando O chocolate É a dolphins Dormilíssimo Dormilíssimo Ad nar container Isso termina Eification Mano D Alsу Mano Nowexcer Minho Beleza Ai, passei, véi Caralho E aí, Thiagão Ah, mãe Tô de boa de jogar, né, véi Tô cansado de jogar logo Mano, pegar sempre os mesmos palhaços jogando, véi Pesado, mano Quanto mais tu sobe o gelo Tchau Ah, ah Tô tentando, cara Mais quatro segundos, quatro segundos Ah, fica todo mundo pra trás aí, mano Ah, ganhei É foda, mano É foda mesmo, Thiagão Por isso que eu desanimei, mano Fechei a estrela, galera Então, fechei a Star Road